Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 17 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim abolir a lei e os profetas Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir Nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei Sem que tudo se cumpra Portanto quem desobedecer a um só destes mandamentos Por menor que seja ensinar os outros a fazerem o mesmo Será considerado menor no reino dos céus Porém quem os praticar e ensinar Será considerado grande no reino dos céus Querido irmão, querida irmã Uma pessoa me pergunta assim Falar uma mentirinha é pecado? Dizer uma mentira só para me defender O senhor não acha que é certo? Será que um centavo Uma coisa não tem valor algum Ou tirar uma coisa pequena dos outros Ou enganar as pessoas em coisas simples Vocês já sabem como várias perguntas semelhantes a estas Podem aparecer na cabeça e na boca das pessoas Nosso senhor disse que nem uma vírgula pode ser tirada da lei de Deus Não temos que ser escrupulosos Maníacos Mas dedicados Começar o nosso dia fazendo o bem Desde as pequenas coisas Nossa higiene pessoal Cuidado da alimentação Cuidado com o nosso físico O cumprimento às pessoas Quem vive assim Chega ao final do dia com um cansaço Que eu gosto de chamar um cansaço agradável Gostoso Porque você está cansado de amar e de fazer o bem Mas o coração está repleto de alegria Talvez nós adultos pudéssemos pensar uma coisa que para mim é muito importante Viver os mandamentos Viver a lei de Deus E ensinar as pessoas a fazerem o mesmo Um pai e uma mãe Se são capazes De ser bons exemplos E de ensinar os filhos Com toda certeza Mesmo quando eventualmente os filhos passem por momentos de crise pela vida fora Mas aquilo que é plantado Que é ensinado com retidão Tenham a certeza De que isso vai produzir muitos e muitos frutos É palavra de vida eterna E aí E aí E aí E aí